Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Ele pediu o Camélion versus o Feltzer, então vamos lá, estou pronto aqui. Eu vou pegar o Camélion, o Feltzer na realidade e o Filipeira vai pegar o Camélion aqui nesse início de rachas Speed Test. Lembrando que não pegaremos saída turbinada, também não pegaremos nenhum tipo de vantagem aí, por isso que a corrida é fantasma. Então vamos que vamos que o Xanon pode parar, acelerando forte aqui, certo? Beleza, vamos lá. Olha o Camélion já deu uma disparada na frente ali, dando uma acelerada amostra e o Feltzerzinho aqui só na dianteira. Ih, mano, já era, já era o Feltzer engolindo, olha que lindo, que lindura, ultrapassagem por dentro do mesmo ali, passando dentro do Anas do Camélion. E vamos que vamos que o Xanon pode parar, acelerando muito forte aqui, lembrando que foi pedido de um inscrito, caso você quiser mandar o seu também, não esquece aí de deixar aí na descrição dos vídeos aí, nos comentários. E também ver se já não fiz o mesmo racha que você está pedindo e se é da mesma categoria, certo? Não adianta pedir uma bicicleta versus um caminhão de serviço que eu não vou conseguir fazer, porque eu uso uma corrida para estar testando os rachas Speed Test. Muita gente pode se perguntar, mas para que você usa uma corrida, sendo que você poderia simplesmente usar o aeroporto? Porque aqui você consegue vendir velocidade inicial média e velocidade final num circuito de mais de um quilômetro e meio. Então vamos lá, vamos ver aqui qual que foi as parciais aqui da parada. Feltzer 36971 contra 39513, uma diferença de 2 segundos e meio, cara, muita coisa. Então vamos aqui, agilizando tudo por aqui, assim que estiver pronto, eu volto com vocês e é nóis. Vamos lá, galera, voltamos aqui com o nosso segundo teste de hoje dos nossos rachas Speed Test, certo? Então mais uma vez aqui, camélion versus Feltzer, pedido de Luca, underline no lasco. Então vamos lá, selenador forte aqui esta parada, certo? O camélion tem uma saída, uma arrancada muito mais forte aí do que o Feltzer, mas chegando aí por volta de 300, 400 metros de circuito, ele já começa a perder aí a dianteira, certo? Para o camélion que já está tomando ali sua posição de rei, rei do puteiro, filho de raparigueiro. Vamos lá, olha lá, a diferença é muito grande, não tem como, o Feltzer é muito mais rápido, o camélion é muito mais lento. Então é isso, se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se você gostou, mas ainda favorito este vídeo, ainda não inscrito no canal, gostou do que viu, simplesmente se inscreva para estar acompanhando mais mais vídeos. As redes sociais do canal estão todas na descrição, as redes sociais do canal estão todas na descrição, as redes sociais do canal estão todas nas quais eu não posso perder, o conteúdo também, as pages de GTA como eu faço parte. Queria mais uma vez agradecer a presença do Felipe, fala que o canal dele está na descrição deste vídeo. Então é isso, eu deixei muito obrigado a todos, fiquem com Deus até o próximo vídeo, um forte abraço, beijo nessas suas munas gostosas e gordas, e fui!